Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Na manhã desta quinta-feira, policiais civis da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos e Defraudações iniciaram a primeira operação que investiga o desvio de medicamentos da Fundação F-Secom. Foram presos temporariamente dois funcionários da unidade, que atuavam no almoxerifado, e uma ex-funcionária. Os desvios avaliam em 925 mil de medicamentos que são destinados às pessoas que têm câncer. Se você quer saber o desenrolar desse caso, acompanhe o Portal Norte de Notícias. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.